Viver em um mundo melhor não precisa ser uma fantasia distante. Conheça o programa especial da Superintendência Geral de Desenvolvimento Econômico e Social, SG10, do Estado do Paraná. A SG10 está empenhada em impulsionar o desenvolvimento econômico, social e ambiental no Paraná. Uma das nossas principais missões é implementar a Estratégia Paraná de Olho nos ODSs, alinhada à Agenda 2030 das Nações Unidas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODSs, são metas globais que pretendem tornar nosso mundo mais justo e sustentável até 2030. Eles incluem temas como erradicação da pobreza, saúde, educação, igualdade de gênero e preservação do meio ambiente. O Paraná é o único Estado brasileiro a participar do programa Uma Abordagem Territorial para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da OCDE. Isso significa que estamos trabalhando para trazer os ODSs na Estratégia de Desenvolvimento de Cura Município. Além disso, estamos colaborando com o Programa de Promoção dos Objetivos Locais Integrados de Desenvolvimento Sustentável, o POLIS. Ele promove a municipalização dos ODSs em nosso Estado, fortalecendo nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. Nós, da SG10, convidamos secretarias, prefeituras, parceiros e todos os interessados no desenvolvimento sustentável a se juntarem a nós nessa jornada em direção a um futuro melhor. Fique ligado para conhecer histórias inspiradoras e boas práticas em nosso canal. A Agenda 2030 e os ODSs são nossa bússola e juntos podemos fazer a diferença. Sem deixar ninguém para trás. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.